Dia Mundial da Água, Distrito Federal entra no terceiro mês de racionamento e não há muito o que comemorar. Operação Dracon, cinco deputados distritais viram réus em investigação de vendas de emendas em contratos da saúde. Servidores estaduais de fora, presidente Temer recua e tira funcionários públicos dos estados da reforma da Previdência. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Banho de Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Dia Mundial da Água e a capital do país segue enfrentando a pior crise da história. Nas regiões administrativas, o racionamento já entra no terceiro mês. Hoje, o governador visitou as obras do sistema bananal, que deve resolver o problema de 11 regiões administrativas a um custo de 20 milhões de reais. Será que cuidamos suficientemente do planeta Terra para que ele possa ser apelidado de planeta água, como dizia Canção? Pelo menos a natureza ainda tem feito a parte dela. Apesar da recente escassez das chuvas, o Distrito Federal é cheio de nascentes. Ainda temos muitas nascentes, mas já perdemos demais. Depois que nós começamos a construir Brasília, a ocupação desordenada foi sendo feita e o resultado é que muitas nascentes e muitos córregos foram aterrados. Como consequência, vivemos a pior crise no abastecimento da história da capital do país. E a sensação é que nada temos a comemorar neste Dia Mundial da Água. Desde o ano passado, quem consome mais que 10 mil litros por mês tem que pagar multa de 40% no valor da água. E a população ainda enfrenta racionamento desde o início do ano. Nós temos que aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, porque chegamos a essa situação. Uma dessas preciosidades que ainda temos e será usada para amenizar a crise é o córrego bananal. As obras de captação da água no Parque Nacional de Brasília começaram no final do ano passado. O novo subsistema será integrado ao Santa Maria Torto e reforçará o abastecimento de 11 regiões administrativas. A previsão é que as obras aqui do sistema bananal sejam concluídas até o fim deste ano. O investimento de cerca de 20 milhões de reais deve disponibilizar mais de 700 litros de água por segundo. Mesmo assim, medidas para economizar água, como o racionamento e a taxa de contingência, ainda não tem data para serem suspensas. Nós só podemos falar, enfim, desse rodízio que estamos fazendo no abastecimento de água nas cidades, quando tivermos um volume nos reservatórios que nos dê tranquilidade e segurança para isso. Sem previsão de fim da crise, Brasília ainda vai sediar o oitavo Fórum Mundial da Água em março do ano que vem. Será a primeira edição do evento em uma cidade do Hemisfério Sul. A esperança é que até lá a população já tenha algo para comemorar. A expectativa que eu tenho, de uma maneira bem otimista em relação ao futuro, é que as novas gerações saberão lidar melhor com esses problemas que nós soubemos. É, o que se espera é que as novas gerações não passem por racionamento, então não precisam pagar taxa de contingência. É, precisamos pagar, não temos escolha se não pagar o que eles exigem. Quando eu vejo esses barbudos da DASA falando, isso causa arrepios, viu? Porque essa gente foi exatamente essa gente que foi incapaz de tomar providências no tempo adequado para evitar esse colapso no fornecimento de água. A gente vê uma obra barata, 20 milhões de reais, barata para os padrões de obra pública. A gente tem aqui, por exemplo, esse tapetão de cimento horroroso que estão fazendo ali no setor comercial sul. É um tapete de cimento baratinho, mas está custando 7 milhões de reais. Então, 20 milhões de reais para resolver o problema de abastecimento d'água é muito pouco dinheiro. Por que eles não fizeram isso antes? Por que não fizeram a tempo de evitar o colapso no fornecimento de energia? São todas perguntas que não quer calar, até porque não há resposta para elas. Na semana passada, nós noticiamos que moradores do Lago Norte chegaram a ficar 61 horas sem água. Eles anunciam esse revezamento do racionamento por 24 horas, 24 horas sem água. Aí depois isso de um dia passou para dois, aí eles inventaram uma desculpa de que era para que o sistema alcançasse o equilíbrio e para retornar o fornecimento de água natural. Mas das 48 horas passaram para 72 horas, enfim. E os moradores ficaram no prejuízo. Aí chegou a conta. Chegou a conta de água. Você sabe quanto que a casal, essa dupla do mal aí, casal da DASA, deram de compensação aos moradores do Lago Norte por terem ficado 61 horas sem água? R$ 4,00 de desconto. Uma vergonha. E hoje o racionamento continua. Afeta as regiões de Itaguatinga Norte, incluindo as quadras QNL. O nível do descoberto chegou a 46,62% nesta manhã. E a Bacia de Santa Maria também está próxima de atingir metade da capacidade. O reservatório está em 48,72%. Outras regiões que ficam sem água são Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e Condomínios do Jardim Botânico. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E ontem mostramos aqui o Diário Oficial do DF, que trazia um aumento no valor das gratificações de oficiais da Polícia Militar. Pela publicação, 264 militares que ocupam cargos de natureza especial, como comandantes de batalhões, tiveram as funções alteradas. Hoje a Polícia Militar e o Palácio do Buriti esclarecem que não houve qualquer tipo de reajuste, mas sim reposicionamento de pessoal. Ou seja, as mudanças não trazem novos gastos, apenas redistribuem militares. A assessoria explicou que a variação de 8,8% a 39,6% é apenas uma tabela de referência, ou seja, o que representa a gratificação no salário global do militar. O decreto de agora foi motivado por outro decreto de maio do ano passado, que enxuga a estrutura administrativa, ampliando a capacidade operacional da corporação, o que significa mais policiamento nas ruas. Essa foi a explicação do governo. É claro que tivemos reações aí também, Cláudio Humberto. Pois é, o governo se apressou em explicar porque ficou muito ruim essa história de atribuir aumento efetivo. Está no Diário Oficial, a gente podia até mostrar, se tivermos essas imagens do Diário Oficial, está lá muito claro, passa de ter um aumento de 8,8% até 39,9%. Está lá escrito o reajuste, o aumento, está explicitado no Diário Oficial. Como isso pegou muito mal para a tropa, porque afinal de contas todo mundo também acha que merece reajuste, assim como a cúpula da PM, e aí houve essa preocupação que também acabou atingindo outras categorias do serviço público e também clamam por reajuste salarial. É aquela velha história, né? Assim é, se lhe parece. Os deputados Celina Leão, Cristiano Araújo, Bispo Renato, Júlio César e Raimundo Ribeiro agora são réus nas investigações da Operação Drácon. A decisão é do Tribunal de Justiça. Os distritais são acusados de liberação de emendas parlamentares para favorecimento de empresas da área da saúde. As fraudes teriam desviado cerca de 30 milhões de reais. Foram mais de quatro horas de votação, até que os desembargadores do Tribunal de Justiça aceitaram a denúncia contra os cinco deputados investigados na Operação Drácon. Celina Leão, do PPS, Cristiano Araújo, do PSD, Bispo Renato, do PR, Júlio César, do PRB e Raimundo Ribeiro, do PPS, passam a responder formalmente a ação penal por praticar corrupção passiva. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, os deputados solicitaram vantagens ilícitas a empresas prestadoras de serviços. Isso em troca da aprovação de emendas parlamentares. As fraudes de UTIs, por exemplo, podem chegar a 30 milhões de reais. O MP também pediu o afastamento dos réus dos cargos políticos até o julgamento da ação. Mas os desembargadores votaram por unanimidade pelo não afastamento. Assim, os deputados que têm foro privilegiado serão julgados pelo Conselho Especial e os demais envolvidos na denúncia serão julgados por uma vara criminal comum. Em nota, as defesas dos deputados Celina Leão, Bispo Renato, Cristiano Araújo e Júlio César classificaram a decisão do Tribunal de Justiça como equivocada e negam o envolvimento dos parlamentares no esquema. Já o deputado Raimundo Ribeiro se limitou a dizer que não comenta decisões judiciais, uma pergunta que fica no ar agora. Qual será agora a tratativa lá da Câmara Legislativa, Paulo Gilberto? É, exatamente. Olha, somente hoje, sete meses depois, sete meses depois do início do escândalo, quando foi deflagrado em 23 de agosto do ano passado a Operação Drácon, é que a Câmara, a mesa diretora da Câmara Legislativa, resolveu mandar o caso para o corregedor. O corregedor tem ali um prazo para verificar se aquilo ali faz ou não faz sentido, abrir investigação, não sei o quê. Até agora não se fala em Conselho de Ética e muito menos em CPI, em Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar uma coisa gravíssima. Cinco deputados, quase um terço da Câmara, eles são acusados de corrupção passiva, são acusados, portanto, de receber dinheiro indevido, dinheiro sujo da corrupção. O Tribunal de Justiça manteve esses deputados nos cargos, mas caberia a eles próprios voluntariamente cair fora, permitir que os seus suplentes assumissem e a Câmara funcionasse livremente e sem restrições. Cinco deputados, minha gente, correspondem a quase um terço da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso significa que nós temos cinco suspeitos de aceitarem suborno, tomando decisões importantes, fundamentais para o presente e para o futuro da população de Brasília. Isso é inaceitável. O presidente Michel Temer voltou atrás e anunciou mudanças na proposta de reforma da Previdência. O novo texto exclui servidores estaduais. Em meio a protestos e até uma greve de professores aqui no DF, o Planalto resolveu dar um passo atrás. O recuo, no entanto, pode acelerar a aprovação da reforma, já que diminui o desgaste político. A gente vai ao vivo com a Renata Dourado, está acompanhando a reforma lá no Congresso, agora com mudanças, né Renata? Boa tarde. Mudanças bastante consideráveis, né Rodrigo? Mas antes de mais nada, meus parabéns. Está ficando mais experiente hoje, né? Receba nosso abraço, muita paz e saúde para você. É uma satisfação para todos nós dividirmos essa manhã com você, viu? Aproveite seu dia aí, Rodrigo. Exatamente, o governo, o presidente Michel Temer, que estava bastante resistente com relação a essas mudanças aí na reforma da Previdência, já tinha falado várias vezes que era muito importante o Congresso aprovar o projeto, né? A PEC, da forma que ele foi enviado. Ele ouviu aí os parlamentares, deputados, senadores da base aliada e realmente percebeu que da forma como foi enviado, esse projeto não seria aprovado, viu Rodrigo? Até a própria base, como a gente vem dizendo, e isso nada mais é do que um reflexo das ruas, né? Da população, da mobilização popular, social. Você tem categorias aí bastante mobilizadas, professores, policiais civis, que realmente estavam bastante resistentes e ainda estão, vamos ver como é que vai ser a repercussão disso, com relação ao texto que foi enviado. Mesmo assim, mesmo querendo aprovar, ontem, depois de uma reunião de líderes, o presidente Michel Temer foi convencido que realmente seria, digamos assim, uma certa derrota para o governo, a não aprovação desse texto. Então, ele voltou atrás, modificou aí bastante. Então, agora essa reforma vai valer apenas para os servidores federais, servidores públicos federais e também trabalhadores da iniciativa privada. Então, os servidores estaduais estão de fora dessa mudança. Esse pepino, digamos assim, ele jogou exatamente para os governadores e também para os prefeitos, né? Então, ontem o presidente fez um pronunciamento falando sobre essa mudança. Ontem à noite, vamos ouvir o que ele falou sobre isso. Sendo assim, professores estaduais, policiais civis estaduais, funcionários estaduais em geral, dependerão da manifestação do seu governo estadual ou do seu governo municipal. Reitero a importância fundamental da reforma da Previdência para caminharmos no sentido do desenvolvimento, do crescimento econômico do país. Desta forma, os próprios parlamentares, deputados e senadores ficarão mais confortáveis, digamos assim, para aprovar essas mudanças, essa proposta de emenda constitucional. E a gente lembra, então, que precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Então, o próprio presidente da Câmara já disse que a previsão é já aprovar tudo aí, ainda nesse semestre. Então, a gente lembra que a principal mudança, digamos assim, que causou bastante repercussão também, é aquela idade mínima para se aposentar. 65 anos para homens, 65 anos para as mulheres. Então, com essa idade mínima, aí sim o trabalhador vai receber a aposentadoria integral. Então, é isso, Rodrigo. Como a gente disse, agora ele jogou a bola aí para os governadores, que agora sim os governadores, prefeitos, vão ter que se articular para fazer essas mudanças aí, que todos dizem que é muito importante. Afinal de contas, segundo eles, a Previdência, de fato, é deficitária. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora fica a questão, Cláudio Humberto. Por que alguns podem ficar de fora da reforma? Pois é, esse é que é o problema. Dá até uma certa tristeza. Tem muita gente que diz que não há o menor perigo de o Brasil dar certo desse jeito. Os governos, os governantes, os políticos, acabam negociando privilégios o tempo todo. São corporações, é a pelegada, são os manifestantes, são os setores isolados e privilegiados da sociedade que ficam lutando pela manutenção de privilégios. 95% da classe trabalhadora no Brasil se aposenta de acordo com o INSS. O custo disso é inferior ao custo de 5%, que são os trabalhadores aposentados no setor público. Eles custam muito mais do que os 95% dos demais trabalhadores da iniciativa privada aqui no Brasil. Isso não pode continuar, isso é injusto. O governo vai fazer isso no âmbito federal e dispensou ontem, como foi dito, o âmbito dos níveis estadual e municipal. Por quê? Porque tanto governos estaduais quanto prefeituras têm os seus próprios institutos de aposentadoria. Estão todos quebrados, porque governadores e prefeitos não pagam aos institutos de aposentadoria. Adivinha para quem vai sobrar essa conta? Para nós mesmos. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, isso vai estourar e eles vão recorrer ao nosso bolso, ao bolso do contribuinte, para pagar mais essa irresponsabilidade. E a seguir com base em denúncias da Band, a GFIS fecha pousada irregular na W3Sul. Band Cidade volta já. A GFIS fecha pousada irregular na W3Sul.